Fala galera, aqui é o Tegas, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e hoje galera, vou mostrar o Lapse World Parte 2 Vamo lá, entrar nele E vamo vim aqui Vem esses anúncios aqui, é muito chato esse anúncio aqui Vamo vim aqui, play E vamo jogar Vou abaixar esse volume aqui, tá muito alto Não, vocês não vão me ouvir E eu vou fazer agora esse esquema É tipo assim O episódio 1 foi uma fase Esse episódio vai ser duas fases O próximo episódio só vai ser uma fase Tá? Galera, eu vou postar vários e vários vídeos Por, 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 por fim de semana Só por, meu Deus, caramba Tem nada mais na vez Vamos lá Meio de exemplo Não sei o que eu ia dizendo Não toquei Barulho de moeda é muito alto Muito alto Ele gosta de moeda, ele gosta de ouro Ah não, eu sou muito burro Eu não prestei atenção Ah, cara Eu ia fazer Matrix Você não me deixou fazer Matrix Eu não vou matar pra pegar esse aqui Eu não vou me matar pra pegar esse aqui Eu não vou Eu não vou me arriscar Pronto Não, eu vou fazer... Não, não, eu não vou me arriscar Porque se eu me arriscar vai ficar muito grande esse vídeo E essa não é a minha intenção de ficar muito grande esse vídeo Vai carregar... Vamos para a próxima fase Vamos para a próxima fase Vamos para a próxima fase E... Play 1-3 Vamos lá O canal Vem lá Meu mundo está muito escorregado Já que eu comi pão agora Ai... Ai você sabe como é que fica, né? Vai dar merda Vai dar merda E galera Vai ter uma continuação E vocês decidirem se vai ser uma série Não vai ser uma série sim Porque o Gabriel Pediu Pra fazer Pra fazer uma série Então vai ser uma série inteira Se lançarem o Lapsword 4 Cara, eu vou fazer Que a empresa A empresa Não lançou ainda O Lapsword 4 Ela lançou Esse Lapsword aqui Em 2011 O Lapsword 2 Em 2012 E o Lapsword 3 Em 2013 Agora já falta o Lapsword 6 Nem o Lapsword 4 Ainda Será que eles não vão lançar mais? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Se você não for inscrito E valeu E lembrando que vai ter vários vídeos Vai ter vídeo de Smash Smash